Por que tantas startups e empresas de tecnologia estão sendo compradas por companhias listadas na Bolsa Brasileira? Oi, eu sou o Felipe Collins, professor líder de inovação do Exame Academy e sócio da ACE e vou falar um pouco sobre o mercado de fusões e aquisições na nossa coluna digital desta semana. Você deve ter visto na última semana que a LocalWeb anunciou a aquisição do sistema de ERP, Blink, por 524 milhões de reais. A aquisição, na verdade, ainda precisa ser aprovada pelo CAD. Mas é uma das mais de 10 fusões e aquisições e compras de empresas que a LocalWeb fez desde abril seu capital em 2020. Entre elas, a gente tem a melhor envio, empresas de logístico, empresas de publicidade, empresas de gestão para aumentar o público da companhia. Então, empresas menos óbvias dentro do segmento da LocalWeb. É o mesmo caso, por exemplo, da Magalu, que anunciou também recentemente a compra do canal Jovem Nerd, canal de YouTube, creators, né? O cara faz em YouTube, Instagram, Facebook e muitas outras coisas. E são super famosos para o público jovem. A própria Magalu já havia comprado neste ano o Canaltech e também o Still the Loop, que é também um influenciador, só que dessa vez de moda. E a gente começa a entender aqui, enquanto a Magalu está comprando startups, a gente vê empresas mais tradicionais como Arezzo e Renner buscando fusões mais próximas do horizonte core, do horizonte deste, do horizonte de moda, que é onde essas companhias atuam. O meu amigo Lucas Amorim, diretor de redação, escreveu também um artigo recente na Exame sobre este tema que eu recomendo. Mas eu queria voltar e pensar aqui, um pouco mais focado, tanto nas empresas de tecnologia sendo compradas, quanto também nessas aquisições menos óbvias, do tipo comprar canal de creators, que a Magalu fez com o Still the Loop, fez com o Jovem Nerd, fez com o Canaltech. E antes, no começo deste ano, a SBF, que é controladora da operação da Nike do Brasil e também da Centauro, comprou a produtora do canal Desimpedidos, canal de futebol, também do YouTube e de demais redes sociais. E aí você fala assim, mas por que uma varejista está comprando uma companhia de conteúdo? E aí você tem vários motivos que se revelam a partir de uma análise um pouco mais aprofundada. Você tem, por exemplo, neste caso das produtoras de conteúdo, um relacionamento mais próximo com o público. Então o que você compra, na verdade, é a capacidade de se comunicar com o público, que também é alvo teu comercial. Quando você fala, por exemplo, da Bling com a LocalWeb, você está comprando um produto novo para você acoplar na sua oferta, na sua suite. Então esse também é um dos motivos aqui de fusões e aquisições. E muitas outras fusões e aquisições têm motivos bem diversos. A gente seria muito simples se a gente fosse estabelecer um ou outro. Pode ser você comprar para aumentar, para melhorar a tua cultura, como a gente viu o Itaú comprando o ZUP, uma consultoria de inovação e também de agilidade no último ano, que também não tem nada a ver com o setor financeiro. Pode ser uma consolidação de mercado, como a gente teve no mercado de recebíveis e antecipação de várias fintechs se juntando numa só também na última temporada. E pode ser também você diversificar as suas fontes de receita como companhia. Então você tem desde fatores internos, cultura, você desenvolver um produto ou serviço mais rápido, comprando alguém por aquisição inorgânica do que criando ele dentro de casa, até você ganhar um novo canal de distribuição para as suas ofertas. Então você tem vários motivos. Fato é que a gente poucas vezes na história viu um mercado tão aquecido para fusões e aquisições no mercado brasileiro, tanto falando de modo geral, quanto especialmente em tecnologia. Outro exemplo recente é a TOTUS comprando a RD Station por um valor de 2 bilhões de reais, também operação a ser validada pelo CAC. Então a gente vê o ciclo de dinheiro do mercado empreendedor, ele está começando a girar. Isso é boa notícia para o mercado empreendedor, como a gente viu também na nossa coluna, neste mesmo Instagram, na última semana. Então, para você entender um pouco mais sobre M&A, fique atento nesta coluna, também no blog Fast Forward, que eu tenho dentro da Exame, e também entre para a newsletter Exame Inovação, que o link vai aparecer na sua tela. Muito bem, sou Felipe Cones, eu espero o teu comentário, eu espero a tua interação, que temas que você quer ver, que tipo de coluna você acha mais legal para você. Me fala aqui no Instagram, que a próxima, quem sabe, a gente já coloca a tua pauta aqui para a gente comentar. Valeu, um abraço e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho